E aí DJ do baile, o Thiaguinho vai te falar E aí DJ do baile, o Thiaguinho vai te falar As mina de VG fode mais que a de Cuiabá As mina de VG fode mais que a de Cuiabá Porque quando vão pra treta Vai por cima da pica, dá uma gemidinha Rebola gostoso até o gozar As mina de VG fode mais que a de Cuiabá Porque quando vão pra treta Vai por cima da pica, dá uma gemidinha Rebola gostoso até o gozar Vai por cima da pica, dá uma gemidinha Rebola gostoso até o gozar Vai por cima da pica, dá uma gemidinha Rebola gostoso até o gozar As mina de VG fode mais que a de Cuiabá As mina de VG fode mais que a de Cuiabá Porque quando vão pra treta E aí DJ do baile, o Thiaguinho vai te falar E aí DJ do baile, o Thiaguinho vai te falar As mina de VG fode mais que a de Cuiabá As mina de VG fode mais que a de Cuiabá Porque quando vão pra treta Vai por cima da pica, dá uma gemidinha Rebola gostoso até o gozar As mina de VG fode mais que a de Cuiabá As mina de VG fode mais que a de Cuiabá Porque quando vão pra treta Vai por cima da pica, dá uma gemidinha Rebola gostoso até o gozar Vai por cima da pica, dá uma gemidinha Rebola gostoso até o gozar Vai por cima da pica, dá uma gemidinha Rebola gostoso até o gozar As mina de VG fode mais que a de Cuiabá As mina de VG fode mais que a de Cuiabá Porque quando vão pra treta Vai 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 Tchau, tchau.